Olha, com enorme prazer que eu chego até você, pra te cumprimentar, desejar um bom dia. Hoje é quinta-feira! 14 de outubro de 2021. Alô, amigos! Comemoramos hoje o Dia Nacional da Pecuária. Aí, ó! É chique no último, né? Isso aí! Então, ó você que é pecuarista, você que cria gado aí na sua terra, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, bom dia, viu? É! Daqui a pouco a gente vai falar da cotação agropecuária e vai falar da rouba do boi, né? Será que tá bom pra você? Será que não tá bom? Hein, gente boa? Vamos falar sobre a situação das ruas de Cascavê. É um assunto aqui que a gente tem batido praticamente todos os dias, né? Vários buracos em várias regiões. O que que tá acontecendo? O secretário de obras falou sobre este problema. É um problema. Olha, em alguns lugares, dá a impressão que é uma casquinha de ovo. Sabe por que que acontece isso? No meu entendimento, é um material de péssima qualidade, né? Não tô aqui dizendo que é culpa do Beltrano, fulano, ciclano, tudo dando a minha opinião a respeito da qualidade do material. Ou será que o fluxo de caminhões e automóveis é intenso a ponto da malha viária não suportar? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. E mais, hein? Secretário de Assistência Social, ele... Ele era pra vir hoje, né? Mas, infelizmente, não vai poder estar aqui no programa por causa do clima, por causa do tempo. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Porque tava tudo certo. Tava tudo certo, né? Pra ele vir. Poucos instantes, então, ele ligou pra cá dizendo que não terá condições de chegar a tempo no nosso programa. Mesmo assim, eu agradeço ao Hudson Moresc, que é um secretário atuante, uma pessoa do bem, sensível à causa social, né? E nós não erramos aqui em dizer, vai que dá um jeitinho dele chegar ainda, né? Vamos lá. No nosso quadro Assunto Economia, você vai ver que mais famílias brasileiras têm procurado por programas de assistencialismo. Você vai ver como funciona o trabalho do PROCON em Cascavel. Fizemos uma visita lá. Chuva e vento forte registrado em várias regiões do Paraná. Você vai ver como foi e qual a previsão do tempo para essa quinta-feira. E ainda, a cotação agropecuária e os destaques do setor de segurança e muito mais. Sabe por quê? O meu, o seu, o nosso Primeira Hora está no ar. O Primeira Hora está no ar com Parangolé. E aí, a corneta vai acordar você. Aciona a corneta aí. Corneta que não deixa você ficar na cama. O Galolé é uma corneta cantante, não é? É isso aí. Gente, mas esse galo canta, né? Esse galo canta. Canta e acorda todo mundo. Legal, meu povo. Venha para cá, venha para cá você com a sua participação. Através do nosso WhatsApp, o nosso contato. Você quer reclamar? Reclama. Quer elogiar? Elogia. Quer mandar abraço para alguém? Manda. Quer pedir piscadinha? O canto do Galolé? Fique super à vontade através desse canal. 991-17-0028. É, amigos? Tem uma lenda, tem uma lenda aí que diz que gato tem sete vidas. Vocês já ouviram falar aqui, piazada? Né? Vocês já ouviram falar aqui no estúdio? Tem sete vidas, né? Isso aí. Eu, pelo menos, soube que gato tem sete vidas. Hoje, você vai descobrir que o Galolé, além de ter sete vidas, está abusando da sorte. Ele deixou um jacaré com fome, deixou o jacaré ver navios, emagrecendo. Dá uma olhadinha aqui na tela, por gentileza. Olha lá a audácia dele. Põe o áudio aí, por gentileza. Vamos lá. Olha. Olha lá. É, mas esse jacaré é atrasado também, né? Ou o jacaré está muito venhote, ou o Galolé está em plena forma, cara. Mas onde é que o Galolé vai botar o pezinho de frango também, né? Em cima. Eu, quando olhei assim, falei, ele está caminhando em cima de um tronco, em cima de umas pedras, que é nada, rapaz. Olha lá, jacarézão veio, falou, oba, olha o lanchinho vindo na minha boca. Eita, atrasado. Isso aqui é só para começar o dia diferente, para você começar um pouco mais para cima, né? Parangolé é meio fofoquerote também. Vamos dar uma olhada na nossa janela aqui. A imagem que nós vamos mostrar para vocês é de um amanhecer lá em Foz do Iguaçu. É da doana. Movimento em Foz do Iguaçu. Vejamos BR-277. Essa fila de carros em direção à Ponte Internacional da Amizade. É a pista da esquerda do seu vídeo. Na direita, sai ali da Vila Portes, em direção ao centro da cidade. Qual é a temperatura por lá, bigode? Hum, 21 graus. Já começou quente amanhã de quinta-feira em Foz do Iguaçu. Legal, meu povo? Certinho aí? Hum, já está tomando café delicioso? Já partiu para o trabalho? Onde quer que você esteja? Não desligue, não saia de sintonia. Nós temos uma aliança. Nós temos um programa que começa às 7 horas até às 8 e 10 da manhã. E de imediato, vamos trazer para vocês a cotação agropecuária. Cotação agropecuária. Oferecimento Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. Viola toca por aqui. E a gente fala em cima do som da viola que a saca da soja para essa quinta-feira em Cascavel está em 160 reais. Lá em Campo Mourão, 158. Guarapuava, 159,90. O Moarama, 158 reais. Pato Branco, 160 reais. A saca do milho para Cascavel, 84 reais. O mesmo valor para Campo Mourão. Guarapuava, 85,20. O Moarama, 84 reais. E Pato Branco, 88 reais. Da saca do milho para a saca do feijão. Cascavel, 260 reais. Campo Mourão, 290. O mesmo valor para Guarapuava. O Moarama, 280 reais. E Pato Branco, 240 reais. A saca do trigo. Cascavel, 91 reais. Campo Mourão, 88. O mesmo valor para Guarapuava. O Moarama, o Moarama e Pato Branco. Da saca do trigo para a rouba do boi. Alô, pecuarista. Hoje é teu dia. Fica de olho aqui, ó. Cascavel, 290 reais. Campo Mourão, 300 reais. Guarapuava, 285. O Moarama, 290. E Pato Branco, 298,50. Vamos informando. O quilo do sumino para Cascavel, 6 reais. 6,50 para Campo Mourão. Guarapuava, 6,70. O Moarama, 7,20. Pato Branco, 6,30 reais. O quilo do frango. Cascavel, 4,72. Jacarezinho, 5,87. Maringá, 8,22. O Moarama, 5,91 reais. Encerrando a cotação agropecuária de hoje com informação do litro do leite a 1,91 reais. Para Cascavel, Campo Mourão, Guarapuava, o Moarama e a cidade de Pato Branco. A cotação agropecuária de hoje e que volta amanhã é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel, que é o braço forte da família do campo. Esse toque da viola é mima, né? Esse toque da viola dá um... Olha aí. Muito bem, amigos. O Dia do Médico é comemorado no dia 18 deste mês, segunda-feira. Mas será celebrado hoje pela Associação Médica de Cascavel, com um grande evento no Amfiteatro Emir Sfer, a partir das 8 horas da noite. O do renomado palestrante Arthur Igreja vai falar sobre inovação em saúde, o futuro da medicina. A palestra dá lugar ao tradicional jantar baile, realizado tradicionalmente, né? Ou seja, todos os anos. As inscrições poderão ser feitas no site associaçãomédica cascavel.com. Informações e esclarecimentos podem ser emitidos pelo telefone 459-9965-7327. Está aqui, ó, gente. Grandioso evento, portanto, acontecendo em Cascavel. Dr. Márcio Couto está lá, meu médico, assistindo na manhã de hoje. Aliás, todos os dias, vibrante com esse evento também. E através dele, eu quero homenagear todos os médicos aqui da cidade de Cascavel. Tá bom, Dr. Márcio? Vamos que vamos. Eu tenho aqui uma dica pra você, ó. É uma dica que vai, opa, falar de coisa boa. Falar de prêmio, falar de... Dia 17 tem 50 prêmios de 500 reais nos Giros Proeste. Gente, são 50 prêmios, são 50 chances. Nos prêmios principais, tem dois super carrões. Vamos conferir a tela da sorte. Dia 17 tem 50 prêmios de 500 reais nos Giros. São 50 prêmios, 50 chances. 50 prêmios de 500 reais nos Giros Proeste. Nos prêmios principais, tem dois super carrões. Um Fiat Mobi no terceiro prêmio e um novo Gol mais 2 mil reais em combustível no quarto prêmio. É isso mesmo. Um Fiat Mobi Easy no terceiro e no quarto prêmio. Tem um novo Gol e mais 2 mil reais em combustível. Ainda tem 5 mil no primeiro e 10 mil no segundo. Nois Giros Proeste tem 50 prêmios de 500 reais cada. Proeste, só 12 reais. Olha que coisa boa, né? Você começar o dia assim, alguém falando de sorte pra você. Então, tá esperando o que, gente boa? Pra adquirir já um Proeste? Não me esqueça, não esqueça, não esqueça. Comprando Proeste, você estará ajudando o Papai no Brasil. Proeste, há 7 anos, realizando sonhos. Na Raide que hoje, Elin? De helicóptero, chique no último, né? Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Mas vai pra cá. Vai pra esse lado aqui. Muito bem. Valeu, gente boa. Prosseguimos com o nosso programa depois desse super recado, trazendo o nosso quadro, O Trânsito e a Comunidade. Nós temos mostrado aqui no Primeira Hora, uma série de reclamações de buracos no asfalto. Alguns deles, crateras. Depois da chuva que caiu aqui na região, vários buracos apareceram por toda a cidade, preocupando os motoristas, os motociclistas, ciclistas, enfim, pedestres, né? Todo mundo aí. Os detalhes da reportagem da nossa colega Fernanda Tuigo. A chuva aliviou a seca e elevou o nível dos reservatórios de água, motivo de comemoração. Mas nesta conta, também teve ônus. Foi tanta água que o asfalto não suportou. Em várias regiões da cidade, buracos se abriram. Na Avenida Carlos Gomes, em um cruzamento bastante movimentado, entre os bairros Parque São Paulo e Maria Luísa, é preciso ter muito cuidado. Nas imediações do Lago Municipal, outro obstáculo. Na outra ponta da cidade, no bairro Alto Alegre, buracos na pista são fáceis de encontrar. No bairro Santa Cruz, a pista parece ter sido bombardeada. Na Rua Potiguaras, são várias ondulações. Na região do bairro Country, na Rua Pedro Ivo, não tem buraco, mas o asfalto está completamente comprometido. Nós estamos na Rua Marechal Cândido Rondon, bem no centro de Cascavel. E aqui são tantos buracos que fica até mesmo difícil dos motoristas conseguirem desviar. Os carros sofrem e os motoristas ficam apreensivos. Eles perguntam se tem acidente, né, que tem que desviar dos buracos. Agora quase salatou a caixa do motoqueiro ali, quase agora ali. Está bem feio mesmo. Obrigado, Fernanda. Você observou aí, telespectador, que a nossa equipe não ficou apenas no endereço. Não ficou só na Rua X, nem na Y. Nós mostramos aqui um raio-x da cidade, hein? E eu estava aqui pensando, juntamente com o Will, aqui, uma coisa interessante. Não é feito um estudo para saber a quantidade de asfalto que vai em determinada rua? Não é feito um estudo para saber do movimento daquela rua? Para saber a quantidade de material a ser empregado, um mais, outro menos. O que a gente vê aí, e não é impressão nossa, é uma realidade, é uma camada fina, a chamada e conhecida casca de ovo. Toda vez que tem uma operação tapa-buraco, isso quer dizer que estão remendando as ruas da cidade. A operação tapa-buraco nada mais é que um conserto daquilo que era para durar anos, anos. E, no entanto, não resiste a uma chuva, não resiste às interpéries. Gente, isso aqui não pode acontecer. Porque o dinheiro do nosso imposto, ele não é furado. Ele não tem furo no meu dinheiro, nem no seu dinheiro. A ponto, e não é rasgado também, a ponto de você aceitar essas coisas. Lembre-se, não estou aqui falando da gestão atual, não estou falando aqui de Beltrano, Ciclano e Fulano, enfim. Estamos falando, de fato, de uma realidade. É coisa que vem de outros anos, quem sabe? Então, a gente precisa dar uma atenção aqui, para esse problema. Problema aqui, problema ali, sem contar outros que nós não falamos e não mostramos. Nos próximos dias, nós vamos mostrar Piquiri. Que também foi feito tapa-buraco lá, mas os moradores estão mostrando que insatisfação. Porque o asfalto lá está esfarelando, gente. Meu Deus do céu. Então, assim, é uma realidade. Sobre estas situações, a nossa equipe conversou com o engenheiro da Secretaria de Obras, o Marcos Almeida. Segundo ele, projetos importantes estão em andamento para resolver o problema de vez. Resolver o problema de vez? Opa! Suou bem essa última fala do Paranga, né? Mas vamos deixar aí que o engenheiro Marcos, ele mesmo, se pronuncia aqui na tela. Alguns pontos são específicos, até por causa da falta de galerias. Há uma galeria grande a ser executada, que isso está complicando e aumentando os buracos. Mas isso está contemplado nesse projeto. Então, isso será solucionado com a execução da obra como um todo. Olha só, fala do engenheiro Marcos e ainda sobre problemas relacionados ao asfalto. Olha só essa mensagem que recebemos de um telespectador. Um telespectador que sabe que pode contar com o nosso programa. Ele faz esse contato através do 9, 917-0028 e a gente atende. Olha lá, olha lá. Olá, faz uns 10 anos, vamos aqui para a tela, faz uns 10 anos que prometeram asfalto aqui na Rua Holanda, no Cascavel Velho. Fizeram o pessoal reduzir parte da área construída dos imóveis, alegando que as residências estariam ultrapassando a área permitida e queriam fazer o asfalto. Mas, com o tempo, virou um depósito de lixo, entulho, animais mortos. Semana passada, um garotinho de 7 anos foi picado por uma cobra. O quê? É grave, hein, amigos? Já denunciamos para a prefeitura, para o meio ambiente e nada é feito. Se puder me ajudar, agradeço, pois muitas crianças brincam perto do local. Olha, o que nós fazemos aqui não é mais que a nossa obrigação, a nossa função. De retransmitir a preocupação e denúncia ao telespectador. E aí? A nossa equipe foi até lá conferir a situação. Dá uma olhada. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paranga. Bom dia para você e para os nossos amigos que acompanham o programa Primeira Hora. Nós viemos, sim, até a Rua Holanda, aqui no bairro Cascavel Velho. E não existe mesmo asfalto aqui, como o nosso telespectador falou. Realmente, o local virou praticamente um depósito de lixo. Tem muita coisa jogada, muito entulho. Fazem fogo também com o que acabam descartando por aqui. E aqui a gente pode observar, nessa parte que o JJ vai mostrar, onde era um muro de uma casa e que, claro, os moradores tiveram que recuar à construção das residências, eles destruíram o que já havia sido feito, até para respeitar esse limite, essa distância, na promessa de que o asfalto sairia. Mais de 10 anos e eles continuam esperando. E, enquanto isso, o local está, sim, né? Sujo, com mato, com muito lixo. Como ele mesmo disse, uma criança acabou sendo até picada por cobra aqui. Conversamos com alguns moradores e eles falaram que ainda bem que não era uma cobra venenosa, mas fica aí o risco. Animais mortos também são descartados, são jogados aqui. Então, o cheiro, dependendo do dia, tem um cheiro muito forte de animais em decomposição. E fica o registro, então, dessa situação aqui na Rua Holanda, no bairro Cascavel Velho, que foi relatado pelo nosso telespectador, que mandou aí a mensagem para você no PH. A gente volta com você, Paranga. Valeu, Patrícia. Olha só, cobra, acho que é o mínimo que tem ali, né? Deve ter rato, deve ter barata, escorpião. Não, não, jacaré não também, né? Porque daí é demais. Jacaré também não, só porque nós mostramos jacaré querendo pegar o galolé, não, né? Aí já é demais. Detalhe para o muro, ruína do muro. Olha aqui, ó. O muro em Pandareco, tudo quebrado ali. Eles tiveram que recuar, porque a prefeitura pediu para recuar. Eles fizeram isso para ganhar o asfalto, né? Ah, então tá, é uma promessa. Recua que a gente passa o asfalto. Recuou, não passou o asfalto. Tá aqui, ó. Questionamos a prefeitura sobre essa situação também, que informou que, na verdade, trata-se da Rua Grécia, entre a Rua Holanda e Rua Lisboa. Na época que foi pavimentado o bairro, havia invasão de muro e edificação sobre a Rua Grécia. O processo foi para o jurídico, né? Para ele tomar providência e demorou muito para uma solução. As obras de pavimentação têm contrato com prazo de início e fim. Até o fim do contrato, em execução do bairro, na época, não foi solucionada a invasão. A obra de pavimentação do bairro foi concluída sem que fosse possível a pavimentação desta quadra da Rua Grécia. Não temos previsão no momento de pavimentação desta quadra que faltou na Rua Grécia. O IPC precisa fazer projeto. Como estamos com uma grande demanda de projetos, esta solicitação precisa aguardar um pouco mais. Pelo menos foi uma explicação que nós recebemos aí da Prefeitura, viu, gente? A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço dos acidentes nas rodovias estaduais durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Foram sete acidentes, quatro mortes e dois feridos. Já nas rodovias federais, foi registrado na região um único acidente grave, infelizmente com uma morte e uma pessoa gravemente ferida. Foi o tombamento de um caminhão na BR-158, próximo a Palmital, ali na região de Laranjeiras do Sul. Já nas rodovias de grande fluxo, por exemplo, na BR-163, 277 e 467, só aconteceram um acidente sem gravidade. Se considerado todo o Paraná, o balanço aponta queda de 22% no número de acidentes e 9% na quantidade de feridos. Você está acompanhando o programa Primeira Hora. Obrigado pela audiência. Pessoas estão descartando móveis velhos e entulhos da rua Pedro Baú, já no Jardim Itália, principalmente no trecho próximo a BR-277, sentido bairro Veneza. A denúncia foi feita, ao Primeira Hora, por moradores do local. Segundo eles, pessoas que residem em outras regiões da cidade estão indo até o local no período noturno, ou seja, na noite, para fazer o descarte. Como não tem acostamento e calçadas, os moradores são obrigados a passar pelo meio do lixo. Está vendo? Está aqui, ó. Outra realidade, gente. É feio, hein? Isso aqui é muito feio. Isso aqui é o retrato, né, de um meio ambiente maltratado, de pessoas sem escrúpulos, sem educação, que vão durante a noite. Ah, eu vou durante a noite. Por quê? Não, aí ninguém vai me ver. Eu posso não ver. O cidadão que está passando ali na imagem pode não ver. A Secretaria do Meio Ambiente pode não ver. Você que está fazendo isso sabe de uma coisa. Deus está vendo isso, hein? E maltratar o meio ambiente é crime. Então, é um crime que deve ser punido. Só que, assim, quando vem a punição é para todo mundo, né? É mosquito da dengue para todo mundo. Olha, tem um capacete aqui, cara. É mole? O cara não deu o luxo de dar um destino para o capacete que salvou a vida dele, que ele usou há muito tempo. Então, quando vem, vem por atacado, assim, ó. Vem para todo mundo. Mosquito da dengue. Vem para todo mundo, rato. Vem para todo mundo. Essa coisa ridícula, não é? Que a gente conta aqui seguidamente. Meu Deus do céu. Agora, sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Um rapidíssimo intervalo e a gente volta já com a sequência do Primeira Hora. Olha lá. E mais, mais uma vez de Foz do Iguaçu em direção ao Paraguai, né? Eu não sei se era a imagem que dava congelado ou era o trânsito que dava parado. Mas a gente já volta aí mesmo.